A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública virtual para promover uma avaliação do Sistema de Avaliação da Pós-Graduação, bem como a atuação do Conselho Técnico-Científico do Ensino Superior da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, entre os anos de 2017 e 2020. A presidente da CAPES explicou como é feita a avaliação quadrienal. Ela define toda a produção dos seus cientistas. Esta produção vai ao chamado LATS, que é uma plataforma pública das nossas produções. Essas produções são importadas por uma plataforma chamada Sucupira, da CAPES. Esses dados, deputados e caros amigos, eles passam por 5 mil consultores. A CAPES não tem condições de manter contratados de forma permanente 5 mil consultores. Então, nós contamos com a, não é nem a benemerência, é o desprendimento de 5 mil grandes professores no país que são escalados para analisar inicialmente esses dados. Esses dados são analisados e, após análise, são encaminhados ao objeto do nosso assunto, a um dos colegiados da CAPES, que é o CTC, Conselho Técnico-Científico. Os participantes chamaram atenção para o momento delicado que está sendo vivido pela ciência brasileira, tendo em vista os cortes orçamentários e a dificuldade de liberação de verbas para o pagamento de bolsistas. Neste contexto, foi sugerida uma ação mais incisiva da CAPES. Nós estamos diante de um dos mais delicados momentos da ciência brasileira, fato que se assentou nos últimos meses e que, de certa forma, já foram apresentados aqui pelos expositores que me antecederam. Entretanto, eu não posso me furtar de novamente fazê-lo. Ainda que não seja o objeto central dessa nossa audiência, me parece fundamental apontar que os cortes do CNPq inviabilizam a mais importância agência de fomento do país, tornando-se mais uma peça desse enredo que compromete a pesquisa e, consequentemente, a soberania e o futuro do país. É importante, de fato, que a CAPES também assuma esse protagonismo político, de dizer aos seus programas, de dialogar com esses programas de pós-graduação, à medida em que nos falta esse feedback em relação a tudo isso que está acontecendo. A presidente da CAPES aproveitou o encontro para pedir o apoio do Legislativo em relação ao pagamento dos bolsistas. Nós temos uma dívida social hoje, dentre tantas outras, mas uma muito objetiva, que diz respeito ao pagamento da folha do mês de setembro, que teria que ser paga em outubro, estamos ainda no prazo, relativa a 60 mil bolsistas da educação básica brasileira. Este pagamento, cujos recursos já foram liberados pelo governo federal, eles pendem da aprovação do chamado PLN 17, que tem uma rubrica de 43 milhões necessários ao pagamento dos programas da educação básica. Temos acompanhado com grande preocupação, não só a questão da CAPES, mas CNPq, mas da ciência como um todo, e a preocupação com o ensino superior, com financiamento. Então, só gostaria de reforçar essa disposição nossa e, ao mesmo tempo, a grande preocupação e a parceria. Nesse momento que o Congresso agora discutiu o próximo orçamento, então, para nós é muito importante. Mas, neste PLN 17, talvez fosse o caso de fazermos também ingerências para que pudesse haver recomposição também da CNPq e dos recursos que foram cortados do Ministério de Ciência e Tecnologia. O ideal seria até que, neste próprio PLN, já se resolvesse também as questões relativas a outubro, novembro, dezembro, se não nesse, nós vamos ter que fazer um movimento para que isso ocorra, porque a insegurança é muito grande.